Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Já já ao vivo, no Lusail Stadium. Vamos nessa, imagens ao vivo, aqui no Zayub Stadium, no Qatar, a bola já já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, animado para mais um jogão, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro para comentar o jogo. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes é Croácia contra a Suécia. Fala Villani, eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA e acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. A equipe que costuma pressionar a saída para o jogo, Caio, quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta. E eu não acredito que vá ser diferente hoje, não. Está confirmado o time que começa o jogo. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada da fase de grupos. Sem chance para a marcação. Boa defesa, não deixa entrar. Bateu o escanteio, escanteio curto. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, era uma bola difícil. Desarme limpo, para ficar com ela sem falta. Crabarite. Bola enfiada para correr. Chega bem na zaga. Ele já tem bola de ouro na prateleira. Luka Modric e o croata Caio. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. O vilane é daqueles jogadores que chama o público para o estádio. Iqdau. Claesson. Porta defesa. Boa leitura do lance. Saiu. É só arreveço. Avança a Croácia, desce para o ataque. E foi direto para o goleiro, defesa fácil. Luka Modric. Brozovic. Boa chance para o gol. Defendeu, tem sobra. Pericite. Crabarite. Pegou. Tem rebote. Pega de novo. Para acabar com o perigo, Caio. Apareceu bem. Fez uma defesa difícil na primeira bola. E ainda conseguiu ficar com ela. Toca no Crabarite. Prende a bola. Procura a jogada. Perde a bola. Vem o desarme. Escanteio. Vem a batida do escanteio na área. E recuperou no ataque. Faltou um pouquinho. Lateral. Recuperam a posse. Bola com o Fosberg. Modric. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Antecipe. Antecipe. Quarta na área. A marcação da Albot toca pela linha lateral. É a remerso. Modric. Crabarite. Crabarite. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. Bola recuperada. Opa! É falta. E dali pode vir direto para o gol. Bateu mal. Mal. Muito mal para longe, Caio. Isolou, né? Não pegou como queria nessa falta. Não pegou como queria nessa falta. Não houve vantagem no lance. O árbitro então volta. Origem apita a falta. A bola saiu pela lateral. Nilson. Mandou para o gol. De graça para o Livacovic. Emil Fosber. A Croácia retoma a posse de bola. Modric. Em combate ele protege. Boa leitura do lance. Corta bem do passe. Jogo parado. A vantagem não se concretizou. Está marcada a falta. Vem, bola rápida. Gol! 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 Para dar um bico na estatística. Gol de quem tinha menos a posse de bola. Criava pouco. E o futebol está 1 a 0. O time achou esse gol enquanto era dominado. Em um momento difícil do jogo. Vamos ver se agora a postura em campo muda. Eu confirmo o placar 1 a 0. Fosber. Passou mal. A defesa retoma. Está com uma lesão. Está sentindo que está claro na imagem. Veja só. Passa a limpe. Brosovic. Rouba a limpe para acabar com a festa. Vamos para a cobrança. Vamos para a cobrança do arrefeito. Brosovic. O exercício do arrefeito. Prefiro a bola curta Mata a bola Mata a bola Mata a bola Mata a bola E o som Ninguém deloca Manda o palo alto Em perigo Sobe a bandeira Mata que a cara Caiu que a cara Onde o impedimento Acho que bateu a ansiedade Na hora de correr Tinha que ter esperado Um pouquinho mais pelo passe Antes de atacar Trozovite Desarmar Para o ataque Tem espaço Pode armar Para o contra-ataque Aqui teremos mais dois minutos De acréscimo Cova City Trozovite Chega bem Para roubar a bola Sem falta Opa Carrico pesado É falta Que entrada foi essa Cartão amarelo Foi bem Perdeu o controle do jogo É a hora E defende Defende bem Bateu o bola Viaja para a área Afasta mal O cruzamento Segue o perigo Ergue os braços Arbitragem Serra Final do primeiro tempo No Luzail O Stadion O Cramaric Já teve dias melhores Do que hoje Caio Está mal Bom É uma imagem Bem preocupante Vilani Ele está nulo no jogo Se apresentando muito pouco Eles estão perdendo Vai ser mais difícil Buscar uma reação Se ele não aparecer Para o jogo Começou O dia de estreia Para as duas seleções E a fase de grupos Da Copa do Mundo FIFA Sem chance Para a marcação Boa defesa Não deixa entrar Vem Bola rápida Gol Para dar um bico Cramaric Vai bem Faz a defesa Vem Escanteio Eles buscam Um impacto Passa longe Muito longe Do gol Ele tentou A bola colocada Pegou mal Tiro de meta Caio Mal Foi péssimo Cartão amarelo Foi bem Para não perder É agora Defende Defende bem Recomeça o jogo Primeira rodada Da Copa do Mundo FIFA Vamos nessa Segundo tempo Passa ali Ele vacilou Perdeu a posse Da bola Tentou cruzar Parou na marcação É só arremesso Com ela Pazalit Chega Para desarmar Na área Eles não estão Satisfeitos Com a decisão Do árbitro Vilaní Para eles O pênalti Foi claro E por isso Estão reclamando Brozovic Recebe Modric Está visivelmente Machucado Não dá mais Para ele Livre Livre Sobra Campo Ali Defendeu Vai mostrando Serviço Goleiro Vilaní Não é só Por essa Quantidade De finalizações Aí na tela Como também Pela qualidade Da criação De jogados Eles já deveriam Ter empatado Ou até passado A frente No placar Só está faltando Gol A posse volta Para eles Vão descendo Chance De contra-ataque Perdeu O lance era bom Era um contra-ataque Promissor Se manda Para o ataque A Suécia Não deu em nada A bola Fica com a defesa Kovacic Krozovic Eles retomam a bola Intercepta a bola No ataque Quero ver Para empatar Mergulho Goleiro Para fazer A defesa Escanteio Cobrado Atenção Afastou Mal Cruzamento A bola A bola Ainda está Viva Antecipe Quarta Na área Chegamos A marca De 15 minutos Puxa o ataque Modric Tem apoio Gramarit Bola roubada Na área Vamos trocando passes O entrosamento Está bom Boa chance Para tentar ampliar É escanteio Todo mundo Na área Cobrou Manda na área O corte É meia bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Novacite Vai levando a bola Sentindo Não dá mais Para continuar Ele insiste Isaac Isaac Vem o goleiro Sechik Faz a defesa Movimentação Na beira do campo Substituição Quem entra Quem sai Levanta Para a área Bola cruzada Corta Mas não tira Tem perigo Ainda O relógio Marca 25 minutos Da segunda etapa Carril na bola Para retomar A posse Passa Litche Desarma Mata O ataque Dá para ver O que ele sentiu Está complicado De conduzir A bola Está na tela Para você Isaac Augustinson Interceptado Era bom O lance Sosa Perisic Perisic Modric Recebe Luka Modric Perdeu Que chance Incrível Caio Não pode Perder uma chance Dessas Vilani Era um gol Para empatar O jogo E começar A pensar Na virada A Suécia A Suécia avança Vem para o ataque Perderam a bola Parecia um bom ataque Tem jogo ainda Finalzinho Eles descem Para tentar O empate Echdal Rosberg Livre Livre Sobra Campo Ali Defesa Tranquila Errou Cara a cara Bateu mal Perisic Bonduz Carrega Como dá Está difícil Para ele Está machucado Entra bem Desarma Que chance Para fazer Bateu Para fora Ele encheu O pé Estava perto Do gol Caio Não precisava De tanta força Dessa distância Podia ter batido Colocada Mas ele preferiu A paulada E acabou Isolando Sobrou o campo Para o time Jogar Pegou o goleiro Tem jogo Ainda Caio Jogou fora A chance De matar O jogo Está tudo aberto Bateu no meio Da área Perdeu Encheu o pé Estava muito perto Do gol Ele é Racaio Seria melhor Ele ter só Tirado do goleiro Optou pela força E acabou Perdendo Brozovic Bola por cima Boa visão Boa interceptação Leu bem o lance Isaac Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Vem contra-ataque Bagunça Na defesa Brozovic Quero ver Finalzinho de jogo Ele desce Falta O ataque é parado Apenas com falta E pode sair o cartão Está aí Cartão amarelo Decisão acertada Foi falta para cartão Não tem do que reclamar E o lugar Mas... Apenas com falta Ginny E o lugar Apenas com falta Sem perigo, bola tranquila Facilita a vida do goleiro Deu pra conta, terminou Com vitória fora de casa Foi aquele típico jogo decidido no detalhe Guga, isso aparece nesse placar apertado No destaque E atuação individual, Caio Só posso dizer que ele foi o cara do jogo Vilani, meteu o gol que deu a vitória pro time Sai de campo cheio de moral Sem chance pra marcação Boa defesa, não deixa entrar Vem, bola rápida Gol Pra dar um bico Gramarit Vai bem, faz a defesa Vem, escanteio Eles buscam o empate Passa longe Muito longe do gol Ele tentou a bola colocada Pegou mal Tiro de meta, Caio Mal? Foi péssimo Cartão amarelo Foi bem Pra não perder É agora Defende Defende, defende bem Intercepta Intercepta a bola no ataque Quero ver Pra empatar Mergulho goleiro Pra fazer a defesa Vamos trocando passes O entrosamento tá bom Boa chance pra tentar ampliar Isaac Vem o goleiro Sestique faz a defesa Povimentação na beira Pegou o goleiro Tem jogo ainda, Caio Jogou fora A chance de matar o jogo Perdeu Encheu o pé Tava muito perto do gol Ele erra, Caio Seria melhor ele ter Quero ver Finalzinho de jogo Eles descem pra tentar um empate Tá aí Cartão amarelo Decisão acertada Foi falta pra cartão